Olha aí a origem daqueles azulão que eu comprei Aqui a feira é livre de afogada em gazeira Aquele azulão que eu soltei foi aqui que eu comprei Obrigado Olha aí, olha essa feira de afogada em gazeira, é assim que funciona, olha. O cara não comprar um bichinho desse ele passa a vida todo preso, por isso que aqui é o Cláus comprou e solta.